Você pode não saber que sabe, mas conhece bem o que quer dizer a palavra chitsu em japonês. Qualidade. Essa é a matéria-prima da fita Videolar, que lança no Brasil os modelos de 30, 60 e 90 minutos, além das de 120 e 160. Sempre uma fita sob medida. Na hora de gravar o longa, o curta, a novela, o passeio e o futebol, experimente Videolar. Afinal, você não precisa falar japonês para saber o que eles entendem por qualidade.